Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos de parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa e recebendo as seguintes correspondências. Mensagem 103, 598, 19, 523, do senhor Felipe Antônio da Silva, indagando se seria possível incluir na pauta da comissão a possibilidade de nomeação do cadastro de reserva do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, MG, realizado em 23, e também a reparação do quantitativo de cargos de auditores fiscais extintos e responsavelmente, em 2016, pelo governo anterior. O presidente acusa, recebendo as seguintes proposições no primeiro turno, da quais designou como relatores. Projeto de lei 2.667 e 2.979, 2021 e 3.712, 2022, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 2.756, 2021 e 95, 2023, deputado João Magalhães. O presidente pediu para suspender por uns 30 minutos. Deixa aí ligado para a gente acompanhar daqui. Para nada, ele pediu para suspender, porque vai ter que chamar uma no final. Suspendemos a presente reunião por prazo indeterminado. Discussão e votação de parecer sobre posições de apreciação do plenário. Projeto de lei 2.756, 2021, sobre a mesa, requerimento... Deputado Rodrigo Lopes, que requer seja apreciado em primeiro lugar o PL 95, 2023. Em votação e requerimento, senhoras e deputadas, senhores deputados, que é o próprio manejo como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 95 e 23, primeiro turno, altera a lei 2.1065, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição do Crédito Federal não Tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. De autoria, deputado grego da Fundação, o projeto de análise altera a lei 2.1065, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de Crédito Estadual não Tributário, fixa critério para sua utilização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. Conforme determinada indecisão da presidência, no sistema do parágrafo 2º, artigo 173, regimento interno, for necessidade essa proposição, por guardar em semelhança entre si, o PL 248.2019, de autoria de deputado Inácio Franco, desarquivada pelo deputado Tito Torres, e o projeto de lei 157.23, de autoria de deputado Dr. Jean Freire. A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminamente a matéria e concluiu pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade e proposição na forma subjetiva número 1, que apresentou. Cabe agora a este óculos já demitir seu parecer sobre o projeto, conforme preceitou o artigo 102, inciso 1º, do regimento interno. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 96.23, na forma subjetiva número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o parecer. Não há oradores descritos. Certo, discussão. Em votação. Senhora deputada, senhores deputados, com a própria, ministro, como se encontro. Votar em branco, presidente. Aprovado, com voto em branco, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 27.5.2021, primeiro turno, dispõe sobre a proibição de instituições financeiras especializadas, publicidade, oferta e celebração de crédito consignado, por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagem, mensagens a idosos, aposentados, pensionistas, servidores públicos ativos e nativos vinculados ao INSS e ao IPZENG, no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, a proposição empírica dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizar publicidade ou oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas, servidores públicos, ativos e nativos vinculados ao INSS e ao IPZENG, no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de cumprimento. Publicado no DL de 10 de 12 de 12 de 21, a proposição foi anexada ao Projeto de Lei 3.934.2017. Parceriamente, a requerimento do autor foi desanexada e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Defesa do Consumidor do Trabalho, da Previdência Social e da Administração Pública. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela Jurisdicidade de Constitucionalidade e da Gradidade com as emendas nº 1 a 3, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte apreciou o mérito da matéria e opinou pela aprovação da proposição com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e com as emendas nº 4 e 5, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Trabalho e Previdência de Ciência Social opinou pela aprovação da matéria na forma subjetiva do número 1, que apresentou, prejudicando as emendas nº 1 a 3 da Comissão de Constituição e Justiça e as emendas nº 4 e 5 da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Compete agora essa comissão emitir seu aparecimento em cumprimento do disposto do artigo 8.8, combinado com o artigo 102, inciso 10, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 2.721, na forma subjetiva do número, da Comissão de Trabalho da Previdência e da Ciência Social. Em discussão, o aparecimento. Não há oradores inscritos. Em certa discussão. Em votação, senhoras deputadas, senhores deputados, com a aprovação, mas nisso como se encontra. O aparecimento foi aprovado. Projeto de lei nº 2.667, do I.21, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo do Área Municipal de Fama, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relatoria, deputada Beatriz Serqueira, que conceda a palavra para proferir o parecer. Presidente, em função das votações em plenário, peço o prazo regimental. Projeto de lei nº 2.979, do I.21, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo do Área Municipal de Muzambinho, o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Concedo a palavra à excelência para proferir o parecer. Em função das votações em plenário, peço o prazo regimental. Projeto de lei nº 3.712, do I.22, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo do Área Municipal de Manderlândia, o imóvel que especifica. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, deputada Beatriz Serqueira, que conceda a palavra para proferir o parecer. Em função das votações em plenário, peço o prazo regimental, presidente. Fulcã, que número é 2.359, de 23. Não chama para de manhã, não? Tem que ser de manhã. Eu tenho dinheiro. Que hora? 9h30. Eu já não estou de casa. Vai voltar na quinta, não é? É. Faz amanhã. Faz amanhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca a reunião extraordinária para amanhã, quarta-feira, dia 31 de maio, às 14h30, com os projetos de lei 359, de 2023. 359, de 2023. É para a gente votar o segundo turno em plenário amanhã. Amanhã? Plenário? A gente tem que votar o primeiro turno hoje. Pode, não? Pode. Plenário, não. No plenário, sim. Não. Tem que publicar. O inverso pode, provar no plenário. Sim, mas é isso que eu vou provar no plenário com o sábado. Suspendo por um minuto. Complementares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, terça-feira, dia 30 de maio, e amanhã, dia 31 de maio, quarta-feira, às 14h30. E hoje é que horário? O senhor não falou. Hoje, 21h15. Com a pauta, PL 359, de 2023, PL 2667, de 2021, PL 2979, de 2021, e PL 3712, de 2022, e também os requerimentos que não foram apreciados nesta reunião. Obrigado a todos pela presença. A todos, boa tarde. Até a noite. Encerrou? 21h15. Obrigado. 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 Obrigado.